A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na tarde desta segunda-feira, 17 de abril, agentes da Polícia Civil de Camacuã recuperaram o veículo roubado na última segunda-feira, 10 de abril, em Porto Alegre. Segundo informações, o veículo Volkswagen Voyage, ano 2013, de cor branca, estava com as placas clonadas e escondido nos matos da barragem do Arroio Duro, em Camacuã. Segundo a polícia, o veículo teria sido usado em alguma ação criminosa na região. A Polícia Civil segue investigando o caso. Até o momento, ninguém foi preso.